A primeira pessoa que gravou o Candeias, depois de, acho que eu gravei primeiro, acho que sim. Mas logo em seguida quem gravou foi a Gal, lindamente, no primeiro disco dela que era com o Caetano, né? Os dois juntos e tal. E eu achei linda a Roberta cantando, muito bonito, muito mesmo. Virou uma bossa nova, mas tão lenta, tão lenta. Inclusive a introdução que ele faz é sem ritmo nenhum, é uma introdução de canção. Por isso que ela ficou uma música frágilzinha, eu quero dizer, no melhor sentido. Mas era um fiapim, qualquer coisa você estraga, qualquer coisa. Ah, legal, é da toca, no sentido da praia. É de minuto, é de minuto. A gente faz da terra nova, nem saudades não levam. É isso que é na outra... É isso aí. E nas sombras lá de longe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda hoje Vou-me embora Pra Candeias Ainda hoje Meu amor, eu vou voltar Da terra nova Nem saudades vou levando Pelo contrário Pouca história pra contar Quero ver a lua vindo Por detrás da samambaia Rede de palha se abrindo Em cada palmo de praia Quero ver a lua branca Clareando com o dia E nos teus olhos de espanto Tudo quanto eu mais queria Amém 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 Nem saudades vou levando Pelo contrário Pouca história pra contar E nas sombras lá de longe Lá onde o céu principia Quero ver Mestre Proeiro No remo e na valentia Procissão de velas brancas No sentido da Bahia Procissão de velas brancas No sentido da Bahia Da Bahia Da Bahia Da Bahia Da Bahia Da Bahia Mas essa foi linda! . . .